É, oi galera, mano, antes de começar esse vídeo aqui, galera, já queria pedir uma coisinha pra vocês rapidinho, beleza? É bem rapidinho mesmo, tá ligado? É que, bom, na compra do jogo do Supremo, olha só, pega a seleção do seu pacote aqui, mano, vai, tá precisando uma opção aqui, olha só pra você, assinando essa coisa, clica aí, mano, e aciona o código do canal, beleza? O código King, tá bom? Que desse seu apoio no canal é demais, e gratamente, a gente vai te atrapalhando em absolutamente nada, beleza? Então, sem mais atenção, vai levar pra ouvir, tchau! Bom, galera, basta que a gente manda um inscrito aqui no canal, que eu vou me recomendando esse vídeo aqui do Roblox, beleza? Pega e própria antes, que vai sentir um jogo assim, tá ligado? De esconde-esconde de pícara, literalmente um jogo de esconde-esconde de pícara, muito doer mesmo, tá ligado? E, mano, deixa eu jogar com vocês nesse vídeo que esse jogo aí, porque, mano, é muito diferente de jogo, esse modo aí de pícara, literalmente é um esconde-esconde, a pessoa tem que esconder contra a outra procura, tá ligado? Mano, que negócio insano, fi! E, mano, vou entrar aqui então, rapidão, tá ligado? E, vai, por que é esse, mano? Tão me ligando aqui, deixa eu ver aqui, velho. Aham! Tá bom, tá bom! Mano, o meu agente aqui, tá ligado? Que ele me ligou aqui, tá ligado? Se inscreveu o canal, beleza? É ele que falou aqui, beleza, meu agente, tá ligado? Se inscreve e deixa o like, beleza, antes de começar aqui, ok, velho? Então, mano, entra aqui no jogo, então, beleza? Tem o shopping também, olha só, bora só ver o que tem no shopping aqui, então. Olha só, tem... Existe aqui, bem de boa, uma gota, tá ligado, velho? Tá, beleza, mano, isso aqui, então, velho. E, basicamente, como a gente clica no objeto aqui, mano, a gente vira esse objeto, tá ligado? Mano, muito oriamento, tá ligado? E, basicamente, mano, dá pra gente virar qualquer coisa aqui, tá ligado? Literalmente, calmo, né? Ou tem que ser objetos pequenininhos, tá ligado? Como, por exemplo, o lixo aqui, tá ligado, mano? E, mano, basicamente, mano, deixa eu ver o que eu vou me esconder, galera, na moral. Dá pra esconder de lixo, tá ligado? E ficar, por exemplo, aqui, olha só. Não, aqui, eu acho, velho. Vou ficar aqui, galera, porque, mano, um lixo, tá ligado? Aqui do lado, tá ligado? Não cai tão mal, não, tá ligado? Porque meio que é uma residência. E meio que a residência gera lixo, tá ligado? Tipo, cada casa tem um certo lixo aí e tal. Aqui, por exemplo, lá onde tá meu baú, se tem lixo, tá ligado? Nada mais justo que aqui também ter, né, velho? Tá ligado? Não sei se realmente é bom, velho. E, mano, basicamente, vamos ter... Esse jogo aqui tem mais ou menos, assim, seis players, beleza? Seis pessoas jogando e um é procurador, ok? Então, mano, tem que se esconder aí, meu filho. Ai, meu Deus, o cara acordou. Volta, mano. E, mano, eu tô ouvindo, galera, bem ba... Alguém morreu, tá ligado, velho? Mano, eu tô ouvindo, bem baixinho, galera. Um pico aqui do lado, beleza. Mas, às vezes, eu vou deixar meu móveis aqui, ok, velho? Mas, assim, galera, enquanto eu tô escondido aqui, tá ligado? Ninguém... Mano, esse pico nunca vai me achar, não, tá ligado? Eu tava com um fato curioso pra vocês, mano. Eu mudei de fone, tá bom, velho? E é isso, tá ligado? Mano, ninguém se importa. Meu Deus! Mano, o cara, ele tá literalmente... Ele bugou? Eu só sei que eu vou correr, sai fora, velho. Tem literalmente um negócio aqui atrás, aqui, junto, velho. Que isso, mano? Mano, eu não queria ali, ó. As galera correndo junto. Tinha um cara comigo, eu falei mentira, velho. Mano, eu só sei que eu vou meter o... Fora aqui, tá ligado, meu irmão? Bom, velho, eu vou diminuir meu tamanho, velho. E é isso, velho. Mano, eu vou ter agora literalmente uma torta em cima de uma bancada, velho. Nossa, ninguém vai desconfiar disso, não, né? Com certeza ninguém vai, velho. Mano, os caras aqui estão se escondendo aqui juntos, tá vendo, velho? Que isso, mano? Esses caras, velho. Ó, eu vou virar essa caixa aqui, eu vou ficar em cima desse carinha aqui, olha só. Sai, mano! Esse cara é todo! Aí, pronto, velho. Ninguém vai desconfiar, não, velho. Ninguém vai desconfiar, velho. E, cara, tá o bicho lá embaixo, inclusive, olha isso aí, lá, mano. O cara vazou, tá ligado, velho? Mano, enquanto isso, galera, eu vou até aproveitar aqui, tá ligado? O cara vai colocar meu alquilinho aqui, olha só, estiloso, mano. Porque, mano, os caras nunca vão mexer, não, velho. Confia, mano. StarCode King? É, StarCode King. O StarCode King aí na cobre Jovelo Supreme, mano. Mas dá até, mano, dá pra eu... Mano, tirar um cochilo aqui atrás, que os caras não vão mexer nunca, não, velho. Cê é louco, velho. Eu tô praticamente dormindo, e que isso? Os caras não me acham doido também, velho. Esses caras aí, mano, nem clica, tá ligado? Nem clica, nem clica, mano. Eu tô falando, fi. Eita, ele voltou, velho. Deu ruim. É, ele vai morrer. Ah, não, porque ela morreu, eu morreu. Corre. Mano, que isso, velho. O cara foi... O pique foi direto do bicho, hein? Que isso, mano. Vou me esconder aqui, velho. Tô nem aí. Corre, 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 corre. Mano, deu ruim, família. Deu ruim, mano. Ó, velho, eu tô aqui, velho. E não tem ninguém aqui por perto. Acho que eu tô de boa, tá ligado? Acho que eu tô de boa na lagoa, velho. Galera, mano, eu cansei, tá ligado? Eu tô de ser bonzinho, mano. Agora eu vou pegar aqui, olha só. Eu vou ficar literalmente transitando pelo mapa, olha só. Quero ver o pique me achar, meu filho. Eu vou ficar literalmente andando pelo mapa, meu filho. E, mano, pelo menos, galera, esse aqui é o maior item que se pode pegar nesse mapa. Esse aqui, mano, ele é muito grande, né, tá ligado? Olha isso aqui, doido, nu. Proibido, deve ser o maior item que a gente pode ter acesso nesse mapa, velho. Mas eu não tenho certeza, não, velho. Ó, cara, e aqui? Vap, cara, que eu vou te virar uma luz aqui, olha só ao vivo. E, mano, inclusive, galera, eu tô tentando clicar nessa bancada aqui, velho. E eu não tô conseguindo clicar, não. Então, mano, eu acho que eu viro uma bancada antes, velho, sem querer. Acho que foi um bug esse pá, velho. Ih, nossa, velho. Vá, pô, não dá pra se esconder, velho. Mano, você precisa se esconder aqui, velho. É GG, tá ligado? Ninguém vai te achar nunca, velho. Olha isso, velho. Meu Deus do céu, mas que é muito apelão, velho. No bruseiro apelhado. Mano, como é que eu preciso ver, desconfiar que tem duas coisas aqui, tá ligado, velho? Tô pra gente ganhar uma partida aqui, galera. Riders Wind, velho. GG aí no chat, meu filho. Olha só, mano, esse jogo tem esses cabelos aqui, basicamente, beleza. E, mano, eu quero ir nesse cabelo do Camp, beleza? Porque eu acho que é daorinha esse pá. E eu quero ir, mano, modo player, beleza? Bora, modo player aí, porque modo player aí, mano, é muito hora, velho. Ó, foi o God, o player, beleza? É golf, bora se esconder aí, velho. Aqui é onde o Beagle está vindo, só... Está vindo... E, mano, é que o jogo é um jogo de esconde-esconde, galera. Mas ele tem uma história por trás, cara. Isso que dá medo, tá ligado, velho? É que o jogo de esconde que a gente tá se escondendo do pig, tá ligado? Tipo, tem história, tá ligado? Que negócio insano, velho. Ó, beleza, eu vou estar me escondendo aqui, então. Vou estar indo mais pra cima aqui, velho, longe dos players. Porque senão os caras vão estar desconfiando da gente aí e vai estar achando a gente em dois segundos, né, mano? Ó, mano, eu me escondi aqui, galera, nesse lugarzinho aqui, então, velho. Não sei se esse aqui é o melhor lugar pra me esconder, não, né, mano? Inclusive eu tô tentando ajeitar ainda, velho. Aí, não... Aí, acho que agora tá bom. Não, não tá nem um pouco bom isso aqui, não. Agora tá ótimo, beleza? Tem outra caixinha ali, velho. Que isso, ó, a caixinha lá, mano. Que isso, meu irmão. Vou aproveitar, galera, vou mudar de lugar aqui, então, beleza? Vou estar colocando minha caixa aqui, olha só. Que eu acho que vai ser esse, pra conhecer até melhor, mano. Galera, mano, o ping tá ali, olha só, onde tá meu mouse. Ele tá procurando lá, tá bom? Ele, inclusive, é player, tá, galera? Então, mano... Cuidado, velho. Mano, tem um cara movimentando ali, olha só, onde tá meu mouse. E o ping aqui, não, velho, filho. O cara tá cego, mano. Que isso, velho. Galera, eu vou tirar um do cupido, então. Vou estar mudando de lugar, né, meu filho? Ó, virar isso aqui. Ele não me viu, galera. Ele não me viu. Mano, eu tô numa perseguição, galera. Literalmente. E o cara ali passando a esquerda, cara. Que isso, mano? Cara, doido. E o ping não viu ainda, tá ligado? Ó, vamos, vamos, tá junto, velho. Eu quero ver, velho. Agora o ping viu, né, mano? Agora ele viu, velho. Beleza. Não, mano, eu vou entregar esse cara aqui também, olha só, velho. Se eu for morrer, ele vai morrer junto, meu filho. Ele vai morrer junto, mano. Mentira. Mano, eu literalmente morri, galera. Olha esse cara aqui. Ó, o cara morreu também, velho. Não fui ser ou não, mano. Então, mano, ó, quem tá vivo? É, esse cara aqui. Mano, o cara, ele tá ali, trouxe uma caixa. Que isso, velho. Tem esse cara aqui também. Não, esse cara aqui tá morto. É, tecnicamente, mas só tem duas pessoas vivas, olha só. Uma, na verdade, velho. Que isso? É uma caixa, velho. O cara tá dentro do container, mano. Mano, o ping nunca vai achar esse cara aqui na vida. Eu não tô nem zoando, meu filho. Mas, é claro, é só, mano. O vídeo de fim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, velho. E, bom, se por causa desse vídeo aqui pegar 2 mil likes, só fazer uma parte desse vídeo aqui, velho. Jogando mais, sei lá, do Pig Hunt aí, tá ligado, do Pig... Joguinho aí, tá ligado, de esconto, esconto. Já bem, dória, meu. Então, deixa o like e escreve o canal, beleza. E, bom, outra coisa que eu queria pedir pra vocês verem agora é que, bom, se ainda não estão no seu Discord, aproveita e entre, vou tá deixando o link na descrição, mano. Mano, lá, nós temos muita coisa do horror, meu, tá ligado? Como, por exemplo, lá, nós temos sorteios robustos, mantemos sorteios de Toy Code, tem muita coisa do horror lá, meu, tá ligado? Então, se você quiser proceder, entrar, mano, tá deixando o link dele na descrição, só ir na descrição aí. Acesse a descrição, beleza? E já aproveita e entre, tá aí na descrição e... É isso, mano, é isso, velho. Então, muito obrigado pra todo mundo que assistiu o vídeo, que beleza, link do jogo na descrição, tô falando, e venha a assistir o próximo vídeo canal. Fui! Nossa, eu dei um tapão na câmera, que isso, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho